Olá, te acordei? Desculpe, é que eu estou emocionado, assim como você também deveria estar. Ah, mas eu estou triste, eu vou ficar alegre para quê? Cheio de problemas, o desemprego, né gente? O que pode acontecer com muitas pessoas, às vezes pode estar doente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o tempo que você fica triste é pior que o tempo que você fica alegre. Como assim? Porque, é lógico, quem fica alegre o tempo é melhor. Mas o problema é que quando você fica triste, você adquire uns presentinhos atrás. Quais são os presentinhos? Só doença. E o pior, que eu temo muito, é o câncer, porque você desregula suas células de uma maneira que elas começam a se crescer, crescer, desenvolver nada, porque quem comanda é o cérebro. E se você estiver triste, significa que você não está bem. E isso significa que você vai adquirir doenças. Gente, está com problemas, precisa de emprego, sei lá o que, usa o seu celular a seu favor.